Hoje os trajosos vai se vencer pela fé, eu penso que tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em qualquer Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó Vem voltar com ver também, faz bola assim, que ela vai cair, que ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralhão, pula na muralha, o Deus que mandou prova